Olá, boa noite. Terça-feira chegamos ao nosso último debate. Foram exatamente sete dias com você, amigo telespectador, com a plateia e com as equipes. E hoje, novamente, estamos aqui para dar boas-vindas no auditório da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este grande parceiro da gente, a vocês moradores do Grande ABC, em especial aos munícipes de Rio Grande da Serra. Esta cidade, que foi fundada em 3 de maio de 1964, tem população estimada de 44 mil habitantes e área territorial de 36,877 quilômetros quadrados, está no ar. Debate, eleições 2012, Diário do Grande ABC. Apresento, então, os candidatos que debaterão nesta noite. A ordem do púlpito foi feita por meio de sorteio. Luiz Internet, PSDC. Este candidato foi convidado, porém, não compareceu hoje. Nilson do Mercado Filho, PCdoB. Este também foi convidado, porém, não compareceu. Gabriel Maranhão, PSDB. Claudinho da Geladeira, PT. Atenção às regras gerais. Primeiro bloco, sortearemos um tema que será respondido por todos os candidatos. A ordem de resposta será por meio de sorteio. Segundo e terceiro blocos, um candidato será sorteado e fará pergunta para um candidato escolhido por ele. No quarto bloco, jornalistas convidados farão perguntas aos candidatos. E no quinto, o candidato por ordem de sorteio fará considerações finais. Neste bloco, cada candidato responderá a mesma pergunta e a ordem de resposta. Ambos serão sorteados e todos responderão sobre o assunto. A caixa aqui contém os seguintes temas. Educação, saúde, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e funcionalismo público. Eu vou sortear, então, a pergunta que ambos responderão. Eu vou ler e peço a atenção de todos, por favor. O salário de secretários e vereadores quase que dobrou para o mandato atual. Como explicar essa situação aos servidores concursados e mantê-los animados para o trabalho, sendo que eles geralmente recebem somente reajuste da inflação? A pergunta, então, sobre funcionalismo público. Atenção, então, ao candidato que responderá a primeira pergunta. Será o candidato Maranhão. O senhor tem um minuto e trinta. Queria iniciar saudando o nobre candidato. Queria cumprimentar a mediadora, cumprimentar a plateia, cumprimentar os internautas. Queria cumprimentar a todos os meus amigos de Rio Grande da Serra. Fico muito feliz de falar sobre o funcionalismo público. Durante a administração do PT, de 2000 a 2004, os funcionários só tiveram 4% de aumento, contra uma inflação de 40%. Não houve concurso público. Não teve... Houve o cancelamento do plano de saúde. Na administração do prefeito Kiko, de 2005 a 2012, houve 75% de aumento no funcionalismo público, tendo 54% de inflação. O piso salarial na nossa administração passou do salário mínimo de 622 para 690. Sexta básica em pecúnia. Convênio médico de qualidade. Implementação do plano de carreira. Tivemos parcerias com faculdades para estar desenvolvendo melhor os nossos funcionários. E, a propósito, na administração do PT, em 2003, os secretários tiveram aumento de 37%. Meu plano de governo é aumentar o valor da pecúnia, ampliar as parcerias com as universidades, as escolas técnicas, visando profissionalizar melhor todos os funcionários. Obrigada, candidato. Damos andamento, então, pela ordem, será o candidato Claudinho. O senhor tem um minuto e trinta. Primeiro, eu quero parabenizar o Diário Grande do ABC, parabenizar a universidade que está, parabenizar todo o nosso povo, e dizer, todo o povo que está assistindo Rio Grande da Serra também, os nossos internautas. Dizer que o candidato fala sobre investimentos, sobre o funcionalismo público. Nós, como vereador, votamos contra o aumento do vereador, e hoje o aumento foi para 6 mil e 12. O secretário hoje, o secretário foi para 8 mil. Dentro do nosso orçamento, é complicado, porque o ano que vem, 2013, cresce o número, o número da receita não vai dar para cobrir esse sentido, mesmo porque você tem aí 8 mil reais do salário do funcionalismo público e do secretário. E não teve nenhum investimento nisso. Nós vamos mudar isso. Nós vamos investir em plano de carreira, investir em capacitação, motivar o funcionário do funcionalismo público, que hoje não está motivado, no qual o salário base, 600 e poucos reais, fica abaixo, abaixo do nível que tem hoje. E falar sobre a inflação hoje, governar com o governo Lula, é fácil, né? Porque hoje o governo Lula mudou esse país. Você tem a diferença muito grande dentro do que tem hoje numa receita municipal. Obrigada, candidato. Eu ressalto que fica proibida a exibição de documentos, bem como recortes de jornais. Tal atitude será passiva de punição. No entanto, não há problema nenhum quanto à citação dos mesmos. E nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos rapidamente com o debate Eleições 2012, Diário do Grande ABC. Legenda Adriana Zanotto